Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a melhor configuração para o perfil de imagem da sua câmera Sony E eu estou utilizando aqui uma Sony A6500, só que ela está meio turbinada aqui, né? Ela está com o Power Bank, está com o monitor, mas é justamente isso Eu vou mostrar como você pode configurar isso na prática e mostrar como isso reflete diretamente na sua imagem Então vamos ter a configuração e a comparação em tempo real Pronto pessoal, aqui já no menu da câmera a gente precisa estar atento a dois tipos de configuração A primeira delas é o... A primeira delas que geralmente o pessoal utiliza muito é o modo criativo Que já tem algumas configurações pré-estabelecidas em relação à qualidade da imagem, em relação à cor, ao contraste e tudo mais Porém esse tipo de configuração é muito voltado mais para fotografia E a gente quer trabalhar mais refino a questão da imagem para filmagem, para vídeo Então a gente vem em menu, no FN já tem uns atalhos desse tipo de configuração e escolhe aqui perfil de imagem Dentro do perfil de imagem aqui são outras configurações voltadas mais para vídeo Cada PPD pode ser uma configuração, então você pode escolher uma dessas pastas, digamos assim, para poder escolher o seu perfil de imagem Via de regra, muita gente gosta de utilizar o S-Log Mas se você é videomaker, guerrilha e precisa de algo que seja flexível, tanto na questão da pós-produção como na questão da qualidade da imagem Em um perfil que seja flexível para você economizar tempo na hora de editar a cor Você vai escolher o Cine 4 O Cine 4, digamos que não é nem tão contrastado, mas também não é tão lavado quanto o S-Log O nível de preto é justamente o contraste que você vai ter em relação aos pretos na sua imagem Você pode ou aumentar o nível de preto ou diminuir o nível de preto O que acontece? Quando você está editando o Premiere, você não abaixa o preto ou sobe o preto e assim você consegue puxar as sombras Então basicamente é isso Quando eu coloco o nível de preto mais alto, olha o que acontece com a imagem Vocês conseguem perceber? Quando eu mudo a variação, tem essa flexibilidade, né? As baixas luzes Então eu coloco aqui mais dois, que é o perfil que eu mais gosto Gama de preto é se vai ser mais escuro, se vai ser qual o tom do preto Então a gama de preto eu costumo deixar em grande E aqui o nível, colocamos mais dois Que é justamente, segue a mesma lógica O gama do preto das baixas luzes Então ajustar o nível do gama, a gente tem esse controle dentro do perfil de imagem Pronto, nessa parte do menu que tem escrito cotovelo Na verdade é a configuração das altas luzes A gente não configurar a parte do preto, justamente das baixas luzes Agora a gente vai configurar as altas luzes E a sacada aqui é justamente diminuir a intensidade dessa configuração Para a gente conseguir puxar a definição das altas luzes O tom mais claro Você vai entender isso na prática Olhando aqui para a imagem, quando a gente coloca aqui dentro da configuração A gente coloca no modo manual para poder habilitar essa configuração E na hora de programar, aqui a gente vê qual é a porcentagem das highlights Das altas luzes que a gente quer atingir Eu vou colocar aqui em 80% E aqui com a intensidade que a gente vai querer colocar Para poder deixar mais soft e puxar essas altas luzes ou intensificar elas Eu vou justamente colocar lá embaixo para você ver na imagem Como isso impacta diretamente Consegue perceber que no canto lateral da câmera Vou até virar aqui um pouquinho No canto lateral da câmera você tem essa diferença de configuração Você consegue puxar o branco A regra é justamente você ter o meio termo Você não prejudicar demais Mas ao mesmo tempo não estourar demais essa imagem Então a gente consegue puxar e configurar Voltando, a gente tem a parte do modo de cor Eu gosto, pelos testes que eu fiz aqui O modo Pro acaba sendo o modo mais realista E mais condizente com o que a gente está vendo Quando a gente vai trabalhar com o S-Log Muita gente usa o S-Gamult ou o S-Gamult 3 Mas você consegue perceber aqui na diferença da imagem Que quando eu coloco o S-Gamult e coloco a mão Pode ver o que acontece Você percebe que o tom de pele fica um pouco esverdeado Mas quando eu coloco o perfil de cor no modo Pro Olha o que acontece Fica mais realista Então aqui está mais esverdeado E o modo de cor Pro É justamente o modo de cor que preserva mais a questão da tonalidade de pele Vocês podem ver aqui Entendido isso, o modo de cor E como isso pode ser configurado Você pode também tirar a saturação Você tem esse controle aqui E um vasto controle Para você trabalhar a questão da saturação na sua imagem Vale muito mais a pena seguir a configuração de perfil de imagem Do que o modo criativo Porque no modo criativo Quando a gente vem para cá A gente só tem Digamos que 3 opções De configuração em relação A saturação Varia de acordo com o gosto Eu vou colocar aqui menos 5 Para poder não deixar tão saturado E eu conseguir recuperar depois Fase de cor É justamente A tonalidade Você tem essa possibilidade De eu puxar para o magenta Ou puxar para o verde E isso acontece muito Quando há diferenças de câmeras Então o Sony, Canon Que a essência de cor De uma é diferente da outra A gente nivela justamente aqui Pela fase de cor Já aqui É a intensidade de cor Separada justamente Pelo padrão RGB Que a gente consegue Veja o que vai acontecer com o vermelho Quando eu alterar as configurações Ele pode ficar Ou muito ressaltado Ou muito apagado Eu costumo deixar em zero Porque as cores ficam mais neutras E eu consigo trabalhar melhor na pós Já aqui no pormenor Eu não sei o porquê Colocaram pormenor Mas pormenor Na configuração Significa definição Nitidez Só que Na hora que foram traduzir aqui Para o menu da Sony Não sei porquê colocaram pormenor Já na 713 E outras câmeras da linha full frame Esse nome já foi substituído Pela sua real função Então Entenda que se for na 6500 Você vai utilizar Esse pormenor Para trabalhar A questão da nitidez Da definição E vindo aqui em pormenor Ou definição Ou nitidez No nível Você consegue perceber que Mexendo na configuração Você consegue trazer mais definição Para a sua imagem Às vezes é bom Às vezes é ruim Depende muito Qual é o seu objetivo Na parte de produção Mais cinematográfica A gente recomenda Não deixar tão sharp Assim Para o vídeo Não ficar tão Aquela coisa muito chapada Muito digital O foco está aqui Na borda da lente E quando eu amplio Ele vai apertando a nitidez E consequentemente Isso traz mais ruído Mas quando eu jogo A configuração Lá para baixo Eu costumo deixar em 0 Quando é em Full HD E Menos 4 Em 4K E a questão de ajustar aqui É uma configuração Que a gente não precisa Se preocupar Pronto E feita essa configuração E vendo como isso Se aplica na Realidade Você pode copiar Todas as configurações Aqui Quando você coloca copiar Você pode selecionar Qual pasta você quer colocar Ou qual picture profile Em inglês Você quer instalar E você pode colocar Em qualquer pasta Então Se eu estou na 3 Eu posso colocar na 4 E já foi copiado E esse é o perfil de cor Mais flexível Para a gente trabalhar Na pós-produção E é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Compartilhe Deixe o seu joinha Vai curtir Joinha Acho que o YouTube é joinha E se inscrevam por favor Porque isso vai motivar a gente A produzir cada vez mais Toda semana A gente está empenhado Aqui a trazer dicas Tanto para a pessoa Que é da área Da gente Trabalha com o filmmaker Com o videomaker Como naquela pessoa Que tem a curiosidade De entender um pouco mais Do audiovisual E a gente também Compartilha dicas rápidas Para todo mundo Que se interessa pelo assunto É isso Obrigado Até a próxima Tchau